Muito obrigado pela presença aqui no TransaNews. Vamos seguindo aqui, você manda a sua mensagem, Laura Tassinari. Fala pra mim uma coisa, qual a nossa enquete hoje? Você tem medo de quê? Eu tenho medo de baratas? Eu ainda não decidi do que eu tenho medo, vou pensar até o final do programa. Lembrando, pegando o tema aqui da entrevista, mosquito da dengue também. Quem sabe quando a gente começar a entrevista que eu descubra do que eu tenho medo. Eu preciso pensar, viu? Fechou, deixa eu dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, gente. Por que eu perguntei do tema? Nós estamos aqui com o psicólogo, o Diogo Lima, e nós vamos falar sobre um tema atual. É um tema que vem gerando muita discussão nos últimos tempos, que é o medo na sociedade contemporânea. Diogo, bom dia, seja bem-vindo, honrado com a sua presença aqui no TransaNews. Tudo bem com você? Bom dia, muito obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. E vamos lá, vamos falar sobre medo. Tudo na paz, tudo tranquilo? Tudo. Nós fizemos essa enquete, elaboramos essa enquete. Você tem medo de quê? Você tem medo de alguma coisa, pra começar? Sim, tem medo. É? Acho que o medo geral, todo mundo tem medo de perder alguém da família, perder gente que a gente gosta. É, o medo tá atrelado a várias coisas. Existem quatro medos básicos, assim, na humanidade, que todo mundo tem, né? Que é o medo de perder, o medo de enfrentar, o medo de ser abandonado, de não pertencer, e o medo de morrer. O medo de morrer também. Olha, eu cheguei à conclusão esses dias que se morrer, foi o que acontece comigo quando eu vou dormir, eu não vou sentir nada, porque não dá tempo. Se morrer, foi o que aconteceu comigo quando eu tomei anestesia geral, não é bom? Não tem medo. Nossa, deve ser surreal. Aliás, são cinco medos. O Rodrigo estipulou uma nova aí, que é ouvir Pabllo Vittar, ele tem um medo impressionante de ouvir Pabllo Vittar, não é isso? Meus ouvidos sangram. É, é o medo de perder a sanidade, né? Ele também tem esse medo. Mas isso é muito comum hoje no dia a dia, Diogo? Ah, com certeza. Medo, ele sempre esteve presente na humanidade, e hoje é utilizado de alguns mecanismos que estimulam o medo. Então, assim, esse medo, ele é provocado porque você entra em um estado de ameaça e, portanto, é muito mais fácil de você ser controlado quando você tem medo, né? Então, e direcionado para algum fim determinado. E o medo também está completamente conectado com, assim, qualquer tipo de emoção, ela está conectada com o corpo, né? E o medo, ele desencadeia todo um processo de adoecimento, né? Então, começa com o medo e vai desencadeando processos que são chamados de psicossomáticos, que aí vão se agravando e se cristalizando até formar um determinado tipo de doença. Se a gente fosse levar ao pé da letra e simplificar as questões principais do humano, a gente chegaria nesses medos, assim. Muito bem, vai lá, Laura. O medo, ele vem associado à mania de perseguição ou é uma coisa que vem... É o medo, medo. Ou a pessoa não precisa ter nada associado a isso. Eu, por exemplo, eu não sei se é medo. Eu tenho insegurança, às vezes, de... À noite, na rua, de ter alguém me seguindo. Eu sou, na verdade, eu sou desconfiada. Você olha para os lados? Eu não sei nem se é medo ou se é desconfiança. Eu acho que é mais desconfiança do que medo. É, desconfiança é um nome atenuado para o medo, né? Igual o temor. É medo. É igual o pânico. É a camuflagem ali. O que é o pânico? É medo, né? É mais explícito. É mais intenso. Então, assim, o temor é um medo. É um medo de ser invadido, né? E... Só que aí a gente teria que relacionar se existem outras áreas da vida que esse medo está presente também, né? Porque é natural que você se sinta ameaçada quando você vai andar na rua, porque existe risco, né? Existe um fator de risco. Então, é interessante que você se previna de alguma forma. Mas o que é mais interessante seria observar se existe um medo que te limita em alguma coisa, né? Se existe um medo que limita, aí ele é grave. Então, aí necessitaria, assim, de um tratamento, de uma análise mais profunda. Porque o medo é natural. Rodrigo? Eu acho que... Eu, pelo menos, analiso como o medo de morrer como sendo o número um, talvez, da lista da maioria das pessoas. Acho que especialmente porque as pessoas não sabem o que vem depois. É, é. O novo, né? O novo, é isso? É o não saber o que vai ser. Eu, por exemplo, não tenho medo do que vai ser. Eu tenho medo de sofrer pra morrer, por exemplo. Eu tenho medo de sentir dor pra morrer, né? Não, e às vezes não é nem sentir dor. É você ficar, por exemplo, em coma. Você ficar em estado vegetativo. Acho que é muito pior. Eu tenho mais esse medo do que medo de morrer. É, eu não tenho medo do pós. Eu não tenho medo do pós. Eu tenho medo do sofrer pra chegar lá, sabe? Acabou como, Laura? E a sua estátua que nós vamos fazer? Não, acabou, não. Ai, Paulo, se você não fizer uma estátua minha, eu volto pra aplicar seu pé. O bom de fazer uma estátua da Laura é que vai ser pequenininha. Vai gastar pouco cobre, né? Não, eu vou fazer de ouro a estátua dela. Ah, mas os peitos ainda... Ali vai mais meio quilo de ouro pra cada lado. Eu quero ouro, não, porque me dá alergia. Tá bom, faço ouro branco, pode ser? Pode ser. Vamos ao eterno? Mas enfim, o medo do desconhecido é o que... O que vem depois é o que faz com que o medo de morrer esteja no topo. É o medo de enfrentar, na verdade, né? É, porque geralmente quando a pessoa vai diante, está diante da morte, é muito comum a pessoa falar, nossa, eu devia ter feito, devia ter acontecido, e falado, e visto, enfim. Ou seja, ela fica presa no passado, e não se posiciona diante da morte. Pô, o que é que vem agora? Com o entusiasmo, ou com a espontaneidade, assim, da criança. Que a criança, antes dela se deparar com uma situação de risco físico, ela não tem medo, né? Ela vai. E a gente vai perdendo isso, vai se tornando meio covarde. Certo. Bom, vamos a um intervalo, a gente volta daqui a pouco sem música, diretaço, com esse bate-papo bacana, com o Diogo. Qual que é o seu medo? Conta pra gente no finalzinho do Transa News, rola convites para o Centro Eplex Cinemas. Acertei, Laura? Acertou, finalmente. Fechou. No nosso WhatsApp, participem. Transa News. Transa News. Volto falando da Artipel pra você. Tá todo mundo preparado para o Volta às Aulas na Artipel. É isso aí, galera. Todos os produtos com a qualidade e os preços que vocês já conhecem. É compromisso ou Artipel? Qual o compromisso da Artipel? Garantir o menor preço e cobrir qualquer oferta comprovada da concorrência. Aliás, tem desconto pra pagamento à vista, ou então você tem a opção de parcelar em até 10 vezes no cartão. Esse é o Volta às Aulas Artipel. E quero falar aqui que os vales, kits, já estão disponíveis nas escolas. Então você que é pai de aluno, retira o seu vale e vai até Artipel. É hora de pegar o melhor kit escolar de Poços de Caldas que está lá na Artipel. Vai lá, comprova a qualidade, comprova tudo. Depois você me conta. São dois interesses aqui em Poços de Caldas, na Assis 674 e 1058, com zona azul grátis. Bora pra escola, pais de alunos, retira o vale e vai até Artipel. Fechou? Seguindo aqui o nosso bate-papo com... Será que a gente vai ter que ir lá comprar um caderninho novo pro Chico, 2018? O do Chico não tem data. Não, ele não tem. É que ele gosta de ler o que ele fez, ele faz uma retrospectiva. Ixi, olha, hoje ele vai anotar. Hoje tem anotação no caderninho do vacilo de Chico Azor. Sabe, Diogo, sabe aquelas empresas que colocam? Estamos há 500 dias sem graves acidentes. Isso, nós estamos fazendo uma contagem. Nós estamos há 11 dias hoje sem graves ocorrências. Vai pegar o caderninho. Ele tem um caderninho. Pegou! Poderíamos até aproveitar um pouco do conteúdo do Diogo pra falar do diário. As pessoas têm mania do diário. O Chico tem o diário dele aqui no nosso estúdio. É interessante ter um diário, né? Pra você descarregar? É, descarregar, fazer reflexão e ver, assim, como se ela tá evoluindo, se tá tendo algum... Viu, Chico? O caderno diz mais sobre você do que sobre os problemas que tem dentro desse estúdio, viu? E o diário do Chico tem nome, Livro de Ocorrências, tá lendo a capa. Capa dura, ele mandou imprimir na pessoa. Eu acho que vai ser o meu presente de Natal pro Chico, um livro de ocorrências 2018, versão 2.0 Turbo. Eu acho que eu já sei do que eu tenho medo, do livro de ocorrência do Chico Azor. É, todos temos. O Diogo, a gente tava falando aqui no intervalo do medo, né? E, de certa forma, ele acaba, como que eu posso dizer, bloqueando o potencial da pessoa? Totalmente, né? Totalmente. Se você ficar preso no medo, ele te bloqueia. Porque o meu projeto era, inclusive, esse, Bússola do Medo. O medo, ele é uma direção. É a oposta. Então, se você tá com medo de algo, provavelmente, é o movimento que você deveria fazer, né? Geralmente, a pessoa tem, por exemplo, tem uma proposta de emprego nova e ela, de repente, não se sente capaz. Ou seja, ela tem medo, ela questiona a própria capacidade. Em vez dela ir, ela fica pra trás, ela se acovada e aí se bloqueia, né? Se paralisa. A pessoa, ela sempre vai, quando a pessoa sente muito medo, ela já vai achando que vai dar errado, não é isso? É, é a profecia autorealizada, né? A pessoa acha que vai dar errado, vai lá e faz dar errado. Eu vou, olha aqui, eu fui saltar lá no glider, né? Eu fui, na hora de saltar, é sério, eu tava até comentando isso com o pessoal ontem. Eu fui pensando que eu ia cair. Era uma coisa pra se divertir, que tem pouquíssimos acidentes e eu fui com o pensamento que ia cair. Aí eu já emendo uma pergunta aqui pra você. Diogo, com relação ao medo, também existe isso de você atrar aquilo que você pensa? É, sim. É igual assim, né? Você coloca uma tábua mais ou menos de 30 centímetros e uns 6 centímetros de, uns 6 metros de comprimento. E põe uma pessoa pra caminhar em cima dela no chão. Ela caminha em cima da tábua. Aí você coloca a mesma tábua em cima de um prédio a 12 metros de altura. Ah, vai, né? Ou seja, qual que é o fator? Totalmente psicológico, né? É medo, porque ela andou na tábua. E aí o medo de cair, ela já prevê que ela vai cair. Ou seja, ela pensa que vai cair e se ela for, provavelmente ela cai mesmo. Você desenvolveu essa pesquisa, é isso? É, foi uma pesquisa empírica, né? Que eu fui aplicando já tem um tempo. E a bússola do medo, ela é um projeto, né? É um projeto. É um projeto terapêutico, né? Da pessoa ir de encontro aos medos e enfrentá-lo, atravessá-lo. Não ficar acovardado. E aí a gente dá um suporte pra que a pessoa consiga fazer isso com mais segurança, né? E aí isso, o próprio enfrentar o medo já traz uma segurança enorme, né? Porque tem, por exemplo, os animais, né? Se você pega um cachorro e começa a atiçar o cachorro. O cachorro primeiro ele fica com medo e vai pro canto, assim. Se você atiça, 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 ele começa a rosnar e ele avança em você. Então, assim, e quando ele avança, ele descarrega a energia contida, né? E aí depois ele não fica com trauma. O humano, ele não descarrega. Se ele passa uma situação de medo, geralmente ele trava. Travou, dançou. Porque aí estabelece o trauma físico. O medo domina a pessoa. É, e aí toda vez que ela se coloca em uma situação em que existe um gatilho que ative aquele tipo de medo que ela vivenciou, ela volta a travar. E aí a vida dela vai ficando travada em muitas situações, né? E nos relacionamentos? O medo impede as pessoas de se aprofundarem nas relações com outras pessoas, de conhecerem outras pessoas, de darem oportunidades pra outras pessoas. De ficarem presas a determinadas pessoas. Também, né? Exatamente. As pessoas ficam com medo de terminar relacionamento, né? O Rodrigo tá balançando a cabeça, eu não tô entendendo o porquê. Puta, foi, tá concordando, né? Tô concordando com... Né? É. Por não crer que podem viver algo melhor. Encontrar uma pessoa melhor. É. Ou seja, tá relacionado com a autoestima, uma construção da autoestima que foi rebaixada em algum momento. E a construção da autoestima, que é o que é dito aí por aí, ela é, de fato, muito difícil de encontrar quem tenha autoestima boa. As pessoas buscam objetos pra dar conta da própria autoestima, né? Objetos externos. Mas porque a autoestima, ela é construída da fase intrauterina até os dois anos de idade. Então, quando você... Ou seja, a culpa é da mãe. Né? Aí a gente coloca a culpa é da mãe, mas... A culpa é da mãe. Ela é construída nesse momento, mas como a criança estabelece essa relação? Claro, com a mãe. Mas existe um jeito todo especial que cada um desenvolve, porque... Às vezes a mãe é meio carrasca, e o cara vai lá e consegue construir uma autoimagem mesmo assim boa. Mãe carrasca, que coisa, né? Poxa, isso tem demais. Tem demais. Uma mãezinha querida. Aquele filme com a Faye Dunaway. É, bem de hotel. Fazendo a Joan Crawford. É, geralmente as queridas é que são perigosas. A mãe está atrelada à sogra também? Exato. Porque tem sogra que é brava realmente, né? Sim. É, ué, rola, rola. É, mas não é colocando a culpa, né? A culpa. Na pessoa. Mas ela desenvolve um jeito que... É porque assim, acaba caindo num mecanismo que é culpa, herói e vítima. E sempre que tem esse tipo de raciocínio, é um raciocínio infantil. Porque toda vez que você coloca a culpa em alguém, você não assume a responsabilidade. Ou seja, você não é protagonista da própria vida. E você não sendo protagonista, o outro é que vai determinar. E você vai virar sempre um choramingão. Tá chegando um monte de mensagem aqui. Gente, sensacional. Quando eu era pequeno, tinha medo da Cida Cazelli. Nunca tive carro vermelho por isso. O Chico Azotinha também. Já contou aqui pra mim. Eu também tinha. A gente pegava a bola e escondia nas garagens quando via o Fiat 147 vermelho dela apontando na Rua Maranhão. Lé Campeça era a variante. O Jorge da Geni. Fala, Jorge, você corria três dias pra olhar pra trás. Sim, sim, sim. Vai lá, Rodrigo. Rodrigo tá fazendo terapia ali. O Rodrigo, você sabe o que o Rodrigo faz, Diogo? Ele direciona a terapia pra gente. Ele pergunta e fica assim, ó, com o olhinho. Ele fica só concordando e olhando pra gente, assim, tipo... Tá entendendo, né? Ah, é que é interessante essa questão, né? Eu acho. Técnica de entrevista, direcionar o assunto. É, direcionar o assunto. Não, eu já fiz a última pergunta. Agora, se eu continuar aí, vocês vão me matar depois. Ô, 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 ô Diogo. Ô, Diogo. Aí eu vou ficar com medo. Ô, Diogo, eu sei que é um tema polêmico. A Laura falou disso aqui também. A Laura não tem perguntas? Onde que entra a religião nisso tudo? Onde que entra a religião Você gosta de não fazer as coisas por medo do subjetivo Independente de religião A pergunta é genérica Sobre a religião onde ela consegue Impor alguma coisa ao cidadão A religião deveria promover Um religamento Estabelecer uma ligação da pessoa Com aquilo que é imponderável Aquilo que seria chamado de mistério Que é a própria existência E ela conseguir estabelecer uma relação mais saudável Saludar com isso E geralmente quando a religião vem incutindo medo Por exemplo, culpa Punição O famoso Deus castiga Que as pessoas falam Gente, mas eu acho que já foi a era desse Deus Impiedoso Tem uma série de religiões Você foi Eu acho que não sei se A religião que eu frequento Eu sou católica e pelo menos A comunidade que eu frequento Não é esse Deus impiedoso Mas pra igreja católica ainda é Eu acho que pra igreja católica ainda é Pro papa não Mas pra igreja católica ainda é Não a paródia que eu frequento Pra igreja católica chegar no patamar do papa Vai demorar um pouquinho ainda Muito, muito Tem um papa bem à frente da sua igreja Com certeza Mas eu acho que o Deus da igreja católica Como o Deus da igreja evangélica Ainda é um Deus impiedoso Ainda tem um fator castrador mesmo E assim Mas assim Como é possível Tantas interpretações Numa bíblia Porque é tão contraditório Às vezes Porque também Você não vai analisar ela Racionalmente Ao pé da letra também Se você for fazer Acabou Metafórico Então assim Dá Dá Suporte pra qualquer tipo de interpretação Né E assim O medo Ele já está Né Ele é um fator biológico Então qualquer ambiente que você vá Ele pode ser estimulado Né E você consegue às vezes Estabelecer comportamentos pelo medo Né Por exemplo É melhor que você Se comporte bem e não mate Por exemplo Porque você vai ser castigado Do que matar e tá tudo bem Né Então assim Existe ainda Essa Esse freio moral Que a religião dá É o freio moral É exatamente Aquilo que eu falei Não é nem só um freio moral Eu acho que é Conter um pouco a selvageria Porque o ser humano Ele é voltado pra isso Imagina se todo mundo Soubesse Ou tivesse a certeza A partir de agora Todo mundo tem certeza Que não existe céu Não existe inferno Imagina o que o mundo seria Porque se todo mundo Tendo medo de ir pro inferno Já faz o que faz Imagina se de repente Todo mundo tivesse a certeza Imagina Baixa um disco voador Na praça Pedro Sanches Sai um monte de E.T. E falar assim Olha não tem nada A gente vai tomar conta de você Já pensou? Que dá medo né Que vai ter de gente Ajoelhando na frente dos E.T. Isso é brincadeira Não é? O Chico ia ser o primeiro O Chico azou Vai lá Como lidar com o medo É bom É uma boa pergunta E assim Primeiro a respiração Eu penso que é um dos primeiros Detalhes importantes Dá aquela acalmada na ansiedade Baixar É Baixa o ritmo da respiração Quando você respira muito rápido Imediatamente você ativa O estado de alerta Então assim É correr ou lutar Quando você inspira E expira mais lentamente Você já diminui o ritmo cardíaco E a pressão sanguínea Imediatamente você vai se sentir mais relaxado Então assim A respiração é a base Só que Não adianta você só trabalhar a respiração E não verificar Onde foi que estabelecido O trauma Ou o medo principal De sua vida Aí é a terapia Aí é a terapia Aí é alguma forma Alguma forma de autoconhecimento Que a pessoa deve buscar mesmo E tem gente que não tem medo de nada? Se ela tiver algum tipo de distúrbio É um psicose Psicológico Ela pode apresentar esse comportamento De não ter medo Porque o medo Ele tem função, né? Ele não é só pra te sacanear Ele te tira de problemas, né? Você vê um leão Se não tiver medo do leão É aquele negócio De não dar chance pro azar É De ser precavido Prevido Então assim O medo eu acho que ajuda um pouco nisso É um meio termo, né? É um equilíbrio Uma harmonia Da utilização do medo Você não vai ficar escravo dele Mas você tem que saber Que ele é um sinalizador Por exemplo, Paulo Tem medo de barata, né? Eu tenho medo de barata É um sinalizador Você sabe que barata enrola no cabelo Ah, eu vi barata Esse dia entrou a barata Aí não tem Aí tem o tupete Entrou a barata ao vivo Lá no plantão Joguei o sapato De longe É verdade isso Eu tenho medo Eu tô falando sério Eu tô brincando É sério Barata e rato Eu tô fora É, eu tenho medo de avião Quando eu viajo pra Europa Ou alguma viagem longa Eu não durmo no dia seguinte Já Eu fico ligadão já Não durmo durante a viagem Mas também você vê na azul Pela Air Jeeps Você tá maluco Olha a bomba dentro daquele avião Lá você tá maluco E eu tenho morro de medo de avião De andar de avião De andar de avião Mexe 24 horas comigo Já mexe antes Só mexe comigo É um outro medo interessante Que é de perder o controle, né? Quando você vai pra um avião Você não tem controle de nada Você tá na mão de alguém Eu piso naquele tubo Que leva pra aeronave Eu já começo a tremer É Sério? É Juro pra você E o controle, né? A gente É dito que tem que ter controle, né? Autocontrole Eu sou contra essa ideia Eu penso que você tem que ser natural Ou seja, você tem que se conhecer, né? Buscar se conhecer qual que é a sua essência Qual que é a sua verdade E Porque se você estabelece controle Uma hora ou outra Você descontrola Não tem como manter o controle o tempo todo Ô Diogo O ser humano ele já não nasce com medo Porque quando você sai da barriga da mamãe A primeira coisa que acontece é o choro É o choro São dois medos São dois medos Que a gente vem na vida E os outros vão se Eu falei de quatro, né? Mas os primeiros Quando você vem pra vida Você viria com medo De som alto E de altura E isso é fisiológico mesmo O bebê ele Ele se segura Ele toma cuidado com a altura Só se ele Se distrair Ele pode cair Mas ele avalia aquilo com medo Ele tem reação E som alto Ele se assusta Os outros medos são apreendidos Ou seja Social, né? A família Vai ensinando os medos E é super bacana isso Porque Quando tem uma parte do exame Quando a mulher tá grávida Que o radiologista Ele coloca uma buzina É verdade isso Não sei se vocês sabem disso Lá quando você tá fazendo ultrassom Ele coloca uma buzina na barriga da mãe E aperta aquilo Rodrigo, é um barulho É uma buzinha de carreta E o bebezinho lá no vídeo Ele começa a girar Porque ele leva um susto Dentro da barriga da mãe Já com aquele barulho É É É muito louco isso A Glória mandou uma mensagem Que é assim Não é o que se ensina mais Como católica e catequista A gente ensina que Deus É amor É misericordioso E não castiga ninguém Eu também acho Eu também acho Que as coisas estão mudando bastante Fala pra igreja católica Aquela mulher que fez aborto Se ela vai ser castigada por Deus ou não Rodrigo, é engraçado Eu passei por uma situação Que a igreja católica condena Eu sou divorciada Mas você vai ser castigada? Não Não porque no seu caso E eu tive todo apoio Todo suporte Toda orientação do padre da minha paróquia Não, tudo bem Mas pra igreja católica Para a igreja Não tô falando do padre da São Domingos Mas quem se condena é a própria pessoa Não Para a igreja católica Essa mulher que faz aborto Ela vai ser condenada por Deus Ela já se condenou Se ela permitiu que alguém a condene Ela já se condenou Condenar a Laura é uma treta No resto da vida Nunca tente Não tente Laura, meu nome é Laura A não ser que tenha tido Uma mudança muito radical Na igreja católica Mas que a igreja católica Pune uma mulher que faz aborto Deus pune Pra igreja católica Deus pune Condena Deus pune uma pessoa Que vai à missa todo dia E comunga todo dia E é uma bosta na vida real Olha só que legal É assim que funciona Você é responsável pelo seu braço Não adianta você jogar a responsabilidade em Deus Dele te punir ou não Mas aí ia dizer que a igreja católica Diz que Deus não condena Isso não é verdade Ladies and gentlemen Vamos ao primeiro round Fim do primeiro round Aqui nos transalinhos Aqui é o ringue transalérico Bruce Buffer Eu sou o Bruce Buffer E eu não falo apenas Da igreja católica A igreja evangélica Deus condena o cara Que não dá os 10% do dízimo Eu acho engraçado Que eles começam a brigar O diretor começa a passar na porta E eu vou separar Mas é fato É fato Eu falei o Rodrigo A gente dá mais de bastão Deus também condena o cara Que fizeram assim Nós vamos fazer uma enquete Aqui nesse programa Numa briga assim Desgrima entre eu e o Rodrigo Quem sobreviveria? O pior é que tem gente Que acha que a gente briga de verdade Que a gente vai na rua O pessoal fala assim Nossa vocês brigam Gente vamos fazer o seguinte Vamos entrar na conta Vamos até o bar Beverly Hills Que eles mandaram pra mim É Beverly Hills mesmo Vamos tomar uma Quero agradecer a presença Do psicólogo Diogo Que bate papo bacana Super cabeça A gente tava com um pouco de medo De entrar nesses assuntos Mas no fim deu tudo certo Mas é um assunto que rende na verdade Eu gostaria que você voltasse aqui Outra oportunidade Pra gente dar sequência Nessa linha de raciocínio Fechou? Legal Paulo Muito obrigado pelo convite Te agradeço pela presença Viu? Obrigado a todos Bom final de semana pra você Vamos pro intervalo Daqui a pouco a gente volta Com o Transa News Até já Tchau